Essas informações se abriram e hoje, há um clique na internet, você tem acesso a muitas informações em aberto. Só que a pessoa precisa filtrar, porque tem muita informação confusa, misturada, porque na internet entra de tudo. Entra coisa muito legal de autores bons e entra coisa totalmente fora de questão de gente surfando naquela onda e querendo botar algo ali, mas sem aprofundar e sem conteúdo. E dá para ver claramente, quando a pessoa tem lucidez e discernimento no que ela está estudando, ela percebe quem está fazendo aquilo de forma séria, ela percebe a qualidade das coisas. Não é que ela tem que concordar com tudo, mas ela percebe claramente onde estão referências sérias. Na área da saída do corpo, nós temos referências excelentes, Valdo Vieira, Silva Josep Muldon, Robert Alain Moreau, Marcel Luiz Forran, sabe? E autores brasileiros também aqui no Brasil, o Dalton, o Roque lá de Curitiba, o Luiz Roberto Matos lá de Salvador, o Saulo Calderon na internet faz um trabalho incrível. E aqui, no Projeto Farol, toda quinta. E aí, no Projeto Farol, o Luiz Roberto Matos lá de Curitiba, 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 o Luiz Roberto Matos lá